Oi pessoal, é a situação complicada né, mas nós temos que aguentar a firme mais um pouquinho. Tem muita gente trabalhando aqui na cidade e no mundo inteiro para que você fique bem. Evite sair de casa o máximo que puder, use máscara e evite aglomeração. Se proteja e proteja quem você ama. A gente está junto, todos nós estamos juntos nessa. A nossa esperança e confiança é que tudo isso vai passar. A nossa esperança e confiança é que tudo isso vai passar.